Olá pessoal, hoje 21 de março, dia mundial da síndrome de Down. Estamos aqui com a presidente Emília e ela vai poder falar um pouquinho pra gente como surgiu a instituição APAI de Onápolis. A instituição APAI de Onápolis foi criada a partir de um grupo de pais e senhoras da sociedade, senhores também, que viram a necessidade de criar a instituição para atendimento às pessoas com deficiência que eles já tinham percebido dentro da sociedade. Eles se reuniram e fizeram uma pesquisa de campo, vendo quantas pessoas tinham necessidade da instituição e assim criaram uma diretoria e foi criada a APAI de Onápolis assim. Qual a finalidade da APAI de Onápolis? A APAI é uma instituição, todo o Brasil, inclusive é considerado no gênero a maior no mundo. E a de Onápolis também não foge da regra, a instituição é para atender os deficientes intelectuais, nos quais estão incluídos também a síndrome de Down. Nós temos aqui alunos com síndrome de Down e alunos com deficiência intelectual. Nós temos um início aos seis anos e nós não temos idade limite, porque nós temos alunos aqui que a instituição foi criada há 28 anos e eles estão aqui até hoje. Eles não querem sair daqui. O síndrome de Down, nós temos 11 alunos na faixa etária de 10 a 34 anos e temos quatro deles estão na escola regular e no contraturno eles vêm para a APAI para participar das oficinas, que é a padaria, horta, artes, capoeira, dança, informática. Então, no contraturno, esses que estão na escola regular também vêm participar junto com os outros alunos aqui nessas oficinas que a gente proporciona a eles. Estamos aqui na sala de artes e com a coordenadora Alessandra, coordenadora pedagógica, e ela vai explicar para a gente como funcionam as oficinas, principalmente essa oficina, e qual o objetivo dela. Bom, o nosso objetivo é preparar os nossos alunos para o mercado de trabalho. E para que eles tenham autonomia em casa, na vida social. Então, assim, aqui na APAI a gente trabalha com diversas oficinas. Com a oficina de artes, na qual a professora faz tapetes, constrói vasos. Temos a oficina de horticultura, na qual eles preparam a terra e plantam e colhem para depois esse alimento ser feito. Temos a oficina de padaria, na qual também a gente prepara eles para um futuro trabalhador, ou aluno, ou a própria mãe. Os pais também estão sendo preparados para esse mercado de trabalho. E temos as professoras que atuam na sala de aula com atividades que a gente chama de AVA, que é atividade de vida autônoma. Que é ajudá-los a varrer a sala, varrer a própria casa, preparar uma mesa, como se portar a mesa, comer de garfo e faca, como preparar o alimento, escovar os dentes após esse alimento. Então, essas atividades a gente trabalha aqui na APAI. Então, assim, o nosso objetivo é inserir esse aluno com necessidades especiais para o mercado de trabalho e realmente, socialmente, para que esse preconceito, aos poucos, ele seja disseminado. Nós estamos aqui com a professora de artes, Raimunda Fernandes, e percebemos aqui que tem vários objetos, várias coisas feitas por esses alunos, até material reciclável. E eu gostaria de perguntar para a senhora, como é que é feito o processo de avaliação desses alunos aqui na APAI? É um processo, assim, contínuo. A gente avalia o desempenho, coordenação motora, a percepção, o desejo deles aprenderem, de estarem aqui fazendo o trabalho. Então, é avaliado.